Mais uma do menino prodígio É o risco, e tu não já sabe Ela deixou de ser santa e quer viver na maldade Se é sada e namoro, viva a liberdade Se o amor existe, ela não tem mais certeza Feu uma tatuagem perto da buceta Feu uma tatuagem escrito safadeza E agora ela tá jogando a rabita Joga, 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 joga na rabita Gostei da tatuagem pertinho da buceta Joga, 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 joga na rabita Se você é gostosa, claro, com certeza Ela deixou de ser santa e quer viver na maldade Se é sada e namoro, viva a liberdade Se o amor existe, ela não tem mais certeza Feu uma tatuagem perto da buceta Feu uma tatuagem escrito safadeza E agora ela tá Joga, 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 joga na rabita Joga, 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 joga na rabita Gostei da tatuagem pertinho da buceta Se você é gostosa, claro com certeza